MTVC, a nossa melhor imagem é você. Cruzeiro integra um pacote de municípios que vão ser beneficiados pelo governo do estado com o programa paulista de creches. O projeto prevê a construção de mil unidades de educação infantil até 2014 e vai ser realizado em parceria com as prefeituras que vão ceder o terreno. A edificação do prédio vai ser financiada pelo estado. Estamos dando um passo importante para garantir o acesso ao ensino infantil, embora de responsabilidade da prefeitura, mas o governo vai ser parceiro para ajudar. O anúncio da primeira etapa aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. A prefeita Ana Karen, acompanhada dos secretários de educação e do desenvolvimento social, participou da cerimônia. A Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo vai ser a responsável pela seleção das solicitações enviadas pelos municípios com base nas prioridades pré-estabelecidas pelo programa. É a primeira vez que o governo de São Paulo tem um programa amplo na área de creches. O governador usou sua sensibilidade, pediu que nós estabelecêssemos um cronograma de implantação. Todas as cidades serão beneficiadas. São mil creches até o ano de 2014. E o governador pediu que nós começássemos pelas cidades mais pobres, que têm mais dificuldade. Portanto, é um passo importante para a consolidação de um sistema de educação que vai desde o zero ano até as universidades em São Paulo. Para o senador Aluísio Nunes, do PSDB, as creches representam um lugar seguro para as famílias e o início do processo de aprendizagem de qualquer criança. É na creche e na pré-escola que a criança começa o processo de aprendizado. Então, uma criança que passa por uma boa creche, por uma boa pré-escola, ela tem mais oportunidade da vida, ela desenvolve a sua inteligência e pode ser, ele pode receber melhor os ensinamentos do ensino fundamental. Com prestígio na classe política, a prefeita Ana Karen se apressou para fortalecer diversas parcerias com nomes do alto escalão da política paulista. O projeto de creches do Estado prevê um investimento de um bilhão de reais com a construção das unidades. As administrações municipais vão ser as responsáveis pelas despesas de custeio necessárias para o funcionamento e manutenção das creches. Otávio Baldin, de São Paulo, para o ntvc.com.